Começa amanhã, dia 1º de novembro, a segunda etapa anual de vacinação contra a febre afitosa em Minas Gerais. Bovinos e bubalinos de todas as idades devem ser imunizados. O IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, é o responsável pelo gerenciamento e a fiscalização da campanha junto aos pecuaristas. A expectativa é de que sejam imunizados mais de 25 milhões de animais para preservar a sanidade dos rebanhos. A campanha vai até o dia 30 de novembro.